E aí, essa experiência que você falou de gravar o disco, que foi uma das experiências mais marcantes para você, que era o sonho de todo artista gravar um disco. Você sente essa diferença de gravar single para disco? Você tem uma preferência? Disco. Disco, né? Você está mergulhada, né? Sim, você não tem mais soltar uns singles para a galera e depois fazer uma compilação. O bacana do single é que você consegue estar curtindo várias ondas. É, é bem legal isso. É bem legal conseguir fazer uns singles buscando essa história e depois fazer essa compilação e já fazendo os singles pensando no que vai dar. Isso é legal também, eu curto. Eu curto para caramba, cara. Porra, bacana, cara. Bacana mesmo, Pri. Mas fala aí, fala um pouquinho aí. Você falou que da gravação do You One, da galera toda. Universal Music, sim. Com certeza eu vou ter singles meus. É preciso. E como é que está essa relação de trabalhar numa gravadora? A primeira gravadora que você está trabalhando? Primeiríssima. Primeiríssima. Tirando onda, né? Primeirinha. Primeirinha universal. Universal. Bacana, cara. Fala aí como é que está a relação lá dentro da Universal. Cara, eu fico bem à vontade, assim, com a gravadora. A escolha das canções que eu vou fazer, contando o que eu quero. Sim. Caminho, né? Você direciona. Miguel. Beijo. Isso aí é aquele... Miguelzinho. Aquele reconhecimento da galera que está sempre junto, né? É a galera que... É a rapazada que toma conta de você lá dentro da Universal. Toma, sim. Pô, legal. Tem esse poder de... Ah, eu quero fazer isso. Vamos fazer. Diz que foi bem assim, né? Tá na ideia, né? Diz que foi bem assim. É, porque tem muitos artistas que eles não sentem mais à vontade, assim, né, cara? Porque, às vezes, falta esse entendimento, né? Com relação ao artista. Entender o que o artista quer. E, assim, quando sento um artista igual a você aqui, falando dessa relação com a Universal, eu fico feliz, cara. Porque é aí que dá certo, né, cara? É aí que dá certo a questão de poder entender o que o artista quer, né, cara? É aí que dá certo.